O mundo também é, te garanto foi doido enquanto o mundo já foi Te garanto tá tão forte enquanto esse mundo tá Coincidência, pois também foi um homem que estragou Vem, fica rude, eu tiro força, tá me mando de pé Ao mesmo tempo eu sinto a força equimada Te abre o corpo, tem que ter recortia, te conquistar Foi um canal que acha legal e comemora outro gol Achei ainda aparentemente, mas todos entendem já mentir Que isso não se legal tava na mente Mentira é mais atraente, mas não é verdade Ao que posso, eu gosto dessa série de variedade Eu quero algo mais maduro, não fique em cima do muro Qualquer hora vem furinhos, tiro bem dos dois olhos Não sente justo nem burro, quem tá em cima do muro Além de tudo, passa o ponto Quem sou eu pra dizer Eu vou pra dizer o seu desejo Mas hoje eu aprendi, oh tia Olha pra mim, oh tia Vocês filhos sempre odeiam, oh mamãe Só olha pra mim Apesar do que eu tive, onde for é ver a lua Juntos nos fones, androides e drões Mestre foi pra bala, junto da sua teoria Morteadorado e vivo de nada, valida Pede meu diário, me passo a casa direito E quando cê estuda direito, me pague errado Energia não engana, cuidado com o cê desejo Mundo mais do que emana, o que passou é só passado A luta é tentadora e incansada Sobrevivez, recebe-se um pegado Mas mais alguém não vai com seu prajado Vou entender por que meu povo se finge empanado E o que? Desejo luz para as mariposas, mas não a minha Esse pós cega, tadinhas, queimaram sozinhas Me reproduza infansavelmente seus ouvidos Tudo que fala insanidade, mas é quem sou eu? Ah, quem sou eu? Pra dizer pra você, Santo André Hoje eu aprendi, oh tia Olha pra mim, oh, não sei se você me odeia ou não Olha pra mim, oh, no centro da cidade dez graus Na madrugada o papelão jornal Por dentro queima arte visceral Que me mantém aquecida Aqui, oh, gerando a torcida De me ver bem, ser alguém na vida Longe do grave, a placa de baixo, de travesseiro Não me assemelham ainda aos que vejo o espelho Por isso eu cuido e às vezes me iludo, o jogo é duro Eu tenho o que dizer mais, com a faculdade que eu faço Pra ter que ter paz, jeito eficaz Filha sem mãe nem pai, cria na conclusão Seja lá como for, no lixão nasce a flor Transformada em canção, toda a droga Analisada no risco, da caneta pro papel Esse é o meu paralelo, quando existe existe o céu Hoje eu tô suave, tô a bomba Pois eu me encosto, se eu não adoro Quem sou eu Vou pra dizer pra você, meu amor Mas hoje eu aprendi odia Olha pra mim, não Sei se você me odeou Olha pra mim Chega com a palma assim 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 Olha pra mim Todo mundo vai Todo mundo vai Na 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 Quem sou eu Pra dizer o que é bom pra ti Se eu nem sei 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 Quero bom pra mim O dia Olha pra mim Não sei se você me odeia ou ama Só olha pra mim Isso é que não fica ou é Quando a gente vai bagaçar esse negócio aqui, certo? Daqui a pouco tem Edgar aqui no palco Baco e Jugo Wolf Mano Brown Music Reky E muito mais de pilotes também que mais merece Salto o som DJ Macro Hei hei Muitos animais não verá Aqui ó Tchau 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 Tchau